Vem meu eletrizante! Vamos lá aí com o Solamã Eduardo Aranessi! Apenas marcantes pra galera, que lembre-se no coração! A primeira vez que te encontrei foi como um sonho O amor nasceu e logo por você me apaixonei Foi bom demais até você dizer-me adeus Sofri demais, amor, viver aqui sem teu amor Você sumiu, quero te encontrar e juntos vivemos esse grande amor Não faz assim, eu prometo amar-te, ser só seu amor Volte o caminho, logo a nave esconde, te encontrei Não posso mais viver sem você aqui Meu grande amor É Jomas? Não é esse aí que é o Igor, é? Me dá um beijo molhado Bora, parceiro Xerayu também com a gente A primeira vez que te encontrei foi como um sonho Meu amor nasceu e logo por você me apaixonei Foi bom demais até você dizer-me adeus Sofri demais, amor, viver aqui sem teu amor Não faz assim! Você sumiu, quero te encontrar e juntos vivemos esse grande amor Não faz assim, eu prometo amar-te, ser só seu amor Volte pra mim, no logo a nave esconde, te encontrei Não faz assim, eu não posso mais viver sem você aqui Meu grande amor Vem meu eletrizante Eletrizante Não faz assim, eu não posso mais viver sem você Eu sei que foi lindo, como foi lindo Vem pra mim que eu preciso ter seus beijos seus Vem meu eletrizante Pra me envolver, que eu quero te ver Quanto tempo esperei por você Não posso, não posso viver sem você Eu não posso, não posso viver Ai, não existe em mim o seu amor que nunca me deixou Vem pra mim, no meu eletrizante Sofri que estou pelo seu amor Vem pra mim, no meu eletrizante Eu sei que foi lindo Não faz assim, eu não sei que sim Quando lemos momentos que passaram juntos Vem eu sei que foi lindo Como foi lindo Vem pra mim que eu preciso ter seus beijos seus Vem meu eletrizante Pra me envolver, que eu quero te ver Quanto tempo esperei por você Não posso, não posso viver sem você Como posso viver DJ Igor, arrebentando nas batidas Quando você passou por mim Me deixou muito feliz Não pude imaginar Não pude imaginar Querias me notar Algo diferente eu senti Quando você olhou pra mim Logo eu percebi Que querias me tocar Escute meu grande amor Escute meu grande amor O que sofri o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar É só vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Será que mente o teu olhar Ao te olhar Ao te olhar Ao te olhar eu descobri O que eu sinto por ti É por desejo e paixão É exaltado no meu coração Escute meu grande amor O que sofri o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil controlar É só vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Tenho muito amor pra dar Banda AR15 AR15 Disparando sucesso Eletrizante Eletrizante Eu acho em você Outra forma de amar Luz dos meus sonhos Eu te desejo Preciso te dizer Que você é pra mim Nem que eu é teu amor Vem e me faz feliz Sonho contigo Não há sentido Sem ter você aqui Só penso em te encontrar Não faço nada e quero Só você A voz que vem do ar Vai te encantar E desde o Maio Wesley Vão te tocar Sinta o meu amor Na canção A espaçonave Vai decolar A espaçonave do sol RUBEE Só RUBEE RUBEE Mas faço nada e me sou RUBEE Sempre RUBEE Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste e ia chorar Sem ter direção Para viver Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Por que em algum lugar Poder te amar Eu vou Sair E com você ouvir O som do menino ouvir A cumprir A cumprir da produção O rumado e o irmão Que o povo consagrou É a paz 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 Quando você falou que ia me deixar Fiquei triste e ia chorar Passando o Jonas também por ali Direção para viver Meu amigão também O Xaraigo Tine que ia sofrer O Bolota também E a sua primeira dama Lua Equipe moral Hoje é no setor da equipe moral Viu Bora com o X Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Por que em algum lugar Poder te amar Eu vou Sair E com você ouvir O som do menino ouvir Fico a noite sozinho aqui Sem teus carinhos Sem você meu amor Pensando e chorando por ti Não deixe assim Só vivo do que passou Quero te amar Quero te beijar Se mais uma vez Não me deixe meu amor Quero te sentir Quero te sentir Quero te sentir Vou só te amar Vou me envolver Com o novo Super Pop Vou amar você O águia de fogo A inovação DJ L6 Juninho Super Pop Vou só te amar Vou me envolver Com o novo Super Pop Vou amar você O águia de fogo A inovação DJ L6 Juninho Super Pop Ela está de volta Amanda Os brothers A verdadeira marca do melody Bora e gol Vai que nesse ritmo A gente vai acelerando as paradas por aqui hoje Aniversário da patroa Joana Vamos lá Vamos lá Não dá mais pra viver É grande a minha dor Dizem Eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos os momentos se tem Só que estou contigo Com o mouse e som Poderoso cobra Não vou te esquecer DJ L6 Juninho Tocou E se consagrou Eu sei Hey baby amo você É desse jeito É desse jeito É desse jeito Vamos lá Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Depois do amor Quero um carinho Um abraço Me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dadas Caminhar na rua Vem Não faz isso comigo Eu preciso do teu amigo Meu bem Por favor faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Não Não Se você soubesse o tanto que te amei Teria dado mais valor a tudo que eu te dei Você vingou comigo, teve o meu coração Descata que minha madre me deixou na solidão Agora é tarde demais pra você te ver no bem Não quero mais, você não volta atrás Desculpe o que passou, passou Hoje eu vou sair, sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida do novo príncipe o som vai rolar Hoje eu vou sair, sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida do novo príncipe o som vai rolar Sou a galera do rock Do novo príncipe negro Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Um jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco as vezes em detalhes e encontro pra você O tempo já não passa, só olhar pra trás O tempo nessa estrada não aguenta mais Iê, iê, eu passo o dia, eu passo a noite, eu tô apaixonado Eu sou no peito, sobe sem você do lado Essa vez tudo é real, nada de fantasia Sabe que eu te amo, eu vou noite e dia Banda New Melody Banda New Melody Agora solta o som A pegada do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Um jeito tão gostoso de me abraçar Onde se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco as vezes em detalhes e encontro a você O tempo já não passa, só olhar pra trás O tempo nessa estrada não aguenta mais Iê, iê, eu passo o dia, eu passo a noite, eu tô apaixonado Coração no peito, sobe sem você do lado Essa vez tudo é real, nada de fantasia Sabe que eu te amo, eu vou noite e dia Eu passo o dia, eu passo a noite, eu tô apaixonado Coração no peito, sobe sem você do lado Essa vez tudo é real Por onde eu vou? Pensei em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Eu vou como você sou O poderoso cobra Encontrar você Com o jejuminho consagrado Vou como você sou Vou como você sou Ela está de volta mais uma vez Banda 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 O curso O curso Corre E essa distância Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Por que não me diz o teu nome Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor Por que me abandonou Você foi e me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Pode ter um fim Sigo sem destino Sozinho já não sei pra onde ir Dê ao menos um pouquinho Que eu vou correndo Encontrar você Essa distância só me faz sofrer Por que me abandonou Você foi e me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti Amor Não abra assim uma boca pra falar de mim Pensando que vai falar por aí Acha bom aprende a amar uma mulher Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora Falou que me ia amar Eu não quero mais Por favor me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo O que faz com as outras Eu não sou tão boba Vai em sua boca E saia daqui Amanhã você vai ser aqui E o que? Eu te usei Te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Eu não Eu te usei Te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Eu não gostei Essa licença me deixa louco É a licença que me faz chorar Estou me sentindo só a volte Eu não queria te dizer por pai Mas se eu preciso te dizer escute Eu não queria magoar você O seu nome eu chamo toda noite Como eu preciso encontrar você Estou longe estou Vem me encontrar Vem me buscar Vem me amar Estou aqui Estou aqui Quem sei você O nosso amor Não acaba assim Eu sempre beijo Meu amor Me dei um beijo Faz descansar Dói demais Passa tudo Mas no ar No ar Me dei um beijo Beijo lá O que eu sinto Eu não vou te deixar Não é só Eu tô medo Você não vai mais chorar Ela está de volta mais uma vez Manda Manda Os Brothers Essa licença me deixa louco É a licença que me faz chorar Estou me sentindo só a volte Eu não queria te dizer por pai Mas se eu preciso te dizer escute Eu não queria magoar você O seu nome eu chamo toda noite Como eu preciso encontrar você Estou longe estou Vem me encontrar Vem me buscar Vem me amar Estou aqui Quem sei você O monstro Não acaba assim Eu sempre beijo Meu amor Me dei um beijo Essa licença Dói demais Passa tudo Mas no ar No ar Me dei um beijo Beijo Eu sempre beijo Eu sempre beijo Eu sempre beijo Mas eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Desenloqueço, estou longe de ti Então eu quero o que eu te fiz Quero tanto te fazer feliz Esquece que passou e vem ficar comigo, amor Banda N.C. Uma pancada de sucesso Que saudade, eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te meço de verdade Então eu me preparo No canal das aparelhagens Tenho mil problemas que eu tô mentando Pra me deixar tranquilo e só Cada vez volto mais louco e está a ponto de me consumir Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o chefe e lembrar de você Qual é um melódio romântico Eu vou ver com o jazer que tocando Mas no momento o canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Eu vou ver com o jazer que 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 eu vou ver com o O canal das aparelhagens tá estourado Hum, olha quem voltou Você sabe que perdeu, errou, dançou Do seu jeito, fala sério, me ignorou Ontem tempo show do meu amor Papapá de dizer que não acabou O teu beijo, o meu beijo encaixou Vem pensar que um dia eu te amei Vem pensar que você não correspondeu Olha em mim, vem assim, cola em mim E não vamos procurar por você Que desde a lei oficial Eu me apaixonei em Matapá Te conheci Jogo pede todo pra te encontrar Mas se porque faz a minha boquinha É melhor aceitar Give me over pra esse amor Acabou, não vou aguentar Tudo que eu fiz foi investir nesse amor Vou aguentar Você foi embora e me abandonou Aguentar E agora o que me resta é chorar Aguentar E agora o que me resta é chorar Vou aguentar A gente não der certo junto A gente fica errado mesmo O importante é o amor que a gente faz sonhar Eu, tu, tu e eu A gente tem o pé A gente faz a nossa história Que seja onde Deus quiser O amor não vem Na hora que se quer Não dá pra escolher Ele vem no olhar Em vez, em vez, em vez, em vez Em vez, em vez Eu admito Que te amo demais E que Deus uniu Homem não se para de amar Eu lembro de todos os momentos Até do primeiro beijo E como tudo mudou em mim E sabia que eu Desde então não sou a mesma Já me reparo em defeitos Só vejo o melhor em ti Quando eu tentei Pra viver No teu peito E não julgar Quando eu falhar Eu sabia que era eterno Dentro do mundo Buscando pra nos madurar E foi no vivo Buscando pra nos madurar